E aí galera, estamos aqui com a Vitória, olha que paradais aqui, acabamos de fazer um hop jump e quem é amador fez carrapel. Dali ó, dali, quem é amador fez carrapel, quem é hop é outro nível, aí ó. Sai amador. Não acorda. Aí sim, hein, aí sim, hein. Vamos lá. É, precisa não acorda. Caralho. Ó, é um buracão lá, hein. Ó, cop. Vem lá. Tem aquelas putinas que eu tenho. É gelado pra caralho. Mas ó, vou falar pra você. Dá pra subir ali? Agora não vai pra lá não. Então bora, vamos subir na caverna aqui, ó. Ó. Aê, já puse o pé aqui. O primeiro que tem lá. Aqui é explorador, né? É, o problema aqui é muito limpo. Vou pegar aqui assim. Aqui, fazer um jump. É, meu, vamos olhar pra eu ver o que tem lá. Com o próprio. Aqui tem que gravar, fazer câmera, câmera man. Ó, vamos embora. Vamos. Eu não vejo o que tem aqui. Terminado. Acabou o final. Olha, show, hein. Olha isso aí, ó. Da hora, hein. Acabou, tá? Minha cabela vai até aqui, só. Mas olha lá. Olha que legal. É uma piscina natural, né? É isso aí, galera. Não é Amador aqui, não, né, filho? Ô, nome direto do Capitólio. Amador!